Quando lá no céu descendo para o seu Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar E chegou o grande dia do triunfar do meu bem Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu bem Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Neste dia quando os mortos ante a voz de Cristo ouviu E nos seus sepulcros andem ressurgir Os reminhos reunidos logo clamarão seu bem Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu bem Quando enfim chegar o dia da graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado por Jesus meu salvador Desprezaram e insultaram meu Senhor Mais famoso vem o dia do triunfar do meu bem E por sua imensa graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar Mas Jesus morrer o dia da graça de Jesus eu lá estarei Quando enfim chegar o dia da graça de Jesus eu lá estarei E por sua imensa graça de Jesus eu lá estarei E por sua imensa graça de Jesus eu lá estarei E por sua imensa graça de Jesus E por sua imensa graça de Jesus eu lá estarei